Paixão, mas é o coração Só mudantes, cada uma Essa é na safra de visão Se você choca da pista Ela gosta disso Não quer outra vir Esse ar, bainha da brã esолодa Se você choca da pista Ela gosta disso Não quer outra vir Esse ar, bainha da brães envol дерев Se você é escravista Ela gosta disso Não quer a palavra Se você mora , mexe A nossa provisão Se você quiser pis em ela, ela está disso Eu quero outra vida, e sempre é da pra simjou o verbo Faz uma vaga só atenção, faz uma vazão do coração Som muralista na rua, a mim está essa profissão Se você quiser pis em ela, ela está disso Eu quero outra vida, e sempre é da pra simjou o medo Ela gostará de programa, ela gostará de Design �hal muito mais gostar de um progrero 1983 deietenèveza, collapsea a Villar de Zàiammjos effectivement, navor给我 1953 de miał established 199 de maio 134 E eu adagir sabiú, sabixte-mei na chapa Não é um problema, não é um problema, não é um problema. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto